Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero mostrar pra vocês o smartwatch aí que eu tenho ele a tempo já, esse modelo eu trabalho com ele a tempo, eu vendi ele pelo Mercado Livre lá, várias unidades e dessa vez eu tive um problema, tá? Agora eu não sei se foi o cliente que tentou abrir o smartwatch ou o que aconteceu, sei que o smartwatch chegou pra mim numa devolução ali e dentro eu tirei ele da caixinha e ele tava assim aberto, tá? E infelizmente quem vende pelo Mercado Livre já sabe que isso pode acontecer, tá? Então não tem o que fazer, tá? Infelizmente não tem o que fazer, a gente pode até relatar pro Mercado Livre mas tu conseguir ganhar ali alguma disputa, alguma coisa no Mercado Livre é muito difícil, tá? Então esse smartwatch aqui, o smartwatch que eu vou mostrar pra vocês que ele é bem completo, tá? Então ele tem a tela AMOLED, 1.3 polegadas do tamanho dela, ele faz, recebe chamadas, a bateria dura até 10 dias, tem mais de 50W face, mais de 110 bols esportivos, tá? Então o smartwatch assim, que também ele é resistente à água, tá? Então tu pode pegar chuva, tu pode molhar ele que o smartwatch é de altíssima qualidade, o corpo dele aqui é construído de metal, vou mostrar pra vocês aqui dar uma olhadinha, eu tenho um review completo dele aqui no canal, então quem quiser olhar o review completo dele aqui, é o Realme Diesel Watch R Talk, tá? Então o smartwatch assim, de altíssima qualidade, tá? Eu já vendi várias unidades ali, nunca tive problema. Esse aqui acabou acontecendo isso, tá? Então não posso afirmar que foi o cliente que tentou abrir, tá? Ou porque não tem risco, não tem sinais de queda aqui, tá? Sei que o smartwatch acabou chegando pra mim dessa maneira aqui, tá? Então vocês podem ver que o smartwatch aberto, ele é dessa maneira, tá? Então eu vou mostrar pra vocês, aproximar um pouquinho, pra vocês dar uma olhadinha, pra quem nunca viu como é que um smartwatch é por dentro, tá? Então aqui tem os dois botões, tá? Então são os dois botões da lateral, tá? Então aqui são push buttons, então vai pressionando aqui, ele vai dar o sinal ali pra ligar ou desligar, né? Ou mudar as funções dentro do smartwatch. O smartwatch aqui tem a bateria, tá? Então vocês podem ver que ele é praticamente um mini celular, tá? Porque quem já abriu o celular, já viu por dentro do celular, ele é praticamente dessa maneira, tá? Então aqui tem o flat da bateria, então aqui essa conexão que tu consegue tirar ele fora, tá? Então tu consegue conectar e ver se a bateria vai carregar, tá? Então eu mexi ali pra ver se tava com mau contato, tá bem conectado. Por dentro do smartwatch é dessa maneira aqui, tá? Então aqui é a plaquinha principal do smartwatch e na frente dessa placa aqui tem o display, tá? Que é essa parte aqui. Então o display fica aqui. Pra quem nunca viu o smartwatch por dentro, ele é dessa maneira, tá? Como eu disse pra vocês, essa marca Realme aqui, o meu celular que eu gravo vídeo é da Realme, é da mesma marca do smartwatch, então é uma marca assim de altíssima qualidade, de altíssima confiança. Só que nesse modelo aqui, nesse retorno que eu tive aqui, então eu fiquei meio desconfiado, tá? Eu olhei e vi o smartwatch aqui, eu preciso falar pra vocês, não tem sinais de queda, não tem nada. Eu não sei o que pode ter acontecido pro smartwatch chegar dessa maneira aqui, tá? Então acabou acontecendo dessa vez aí, né? Então quem trabalha pelo Mercado Livre sabe que isso pode acontecer, tá? Então esse motorzinho aqui, pra quem não sabe, tá? Quem trabalha com eletrônica, essa parte aqui, isso aqui eu faço ele vibrar, tá? Uma pulseira que eu fiz pra deficientes, tá? No meu técnico, um trabalho que eu fiz foi colocar a pulseira na pessoa pra ajudar a pessoa a se locomover na cidade. Então a gente tinha um sensor ultrassônico, que de acordo com o obstáculo que tava vindo em direção a ele, a partir de 7, 8 metros, ela começava a vibrar e conforme ia aproximando, ele ia vibrando e esse motor ia aumentando a vibração aqui até o ponto que ele ficava contínuo na vibração. Daí é sinal que ele tava a 1 metro de distância do obstáculo, tá? Então isso é pra quem tem deficiência visual. Então foi um dos meus trabalhos que eu fiz no meu técnico de eletroeletrônica, tá? Então é um técnico bom pra quem quer entender sobre eletrônica. Então por dentro, o smartwatch é dessa maneira aqui, tá? Então toda a parte de sensores também fica aqui embaixo, ó. Então essa plaquinha aqui tem os sensores também, tá? Então através desse flat aqui, esses sensores acabam também mandando sinais, mandando dados aqui pra cá, tá? Então a bateria tá aqui, ela tá conectada aqui, essa parte aqui. Então é um sisteminha assim bem feito, bem compacto, que é praticamente um celular de pulso, tá? Então o smartwatch é praticamente um celular, tá? Ele é praticamente um celular, só que é de pulso. Então é claro, como não todas as funções que um celular tem, mas o smartwatch é simples. Vocês podem ver que a construção dele, a parte básica dele ali é como se fosse um celular, tá? Então o smartwatch por dentro é dessa maneira aqui. Eu vou fechar ele de volta, tá? Vou conectar ele na bateria pra gente ver se ele vai acabar carregando, tá? Então eu vou encostar ele aqui e vou colocar ele na porta USB do notebook que a gente vê se ele vai carregar, tá? E daí se ele voltar a carregar, eu seguro esse smartwatch pra mim, eu colo ele de volta aqui e vou segurar ele pra mim, tá? Porque eu preciso de um smartwatch bom, ó. Então vocês podem ver, ó, que ele encaixa assim, ó, tá bem fechado, ó. Então esse smartwatch aqui eu vou segurar pra mim, justo por esse motivo que eu gosto da Realme. A conexão desse smartwatch aqui com o celular da Realme é perfeita, tá? Então, e com o celular também, tá? Porque eu já vendi vários modelos da Realme aqui que nunca tive problema, tá? Então o smartwatch assim, muito bom. Então pessoal, agora a gente vai testar, né, pra ver se ele vai carregar o smartwatch, né? Então eu encaixei ele aqui, nessa parte de trás aqui eu encaixei. E agora a gente vai ver se ele vai carregar quando ele tem no notebook. Então vocês podem ver aqui que ele tá carregando, tá? Então o smartwatch tá carregando normalmente, então vocês podem ver que ele tá aqui já com a tela ligada. Então vocês podem ver que ele tá funcionando normalmente, tá? O touch também. Então foi só um problema que quando o cliente acabou ali, né, não sabendo resolver em casa, tá? Porque ou sem querer também ele abriu o smartwatch ali. Não sei, não dá pra afirmar. Mas então são coisas que acabam acontecendo, tá? Quem trabalha com eletrônicos no mercado livre, eu não esquento a cabeça, tá? Se acontecer esse tipo de situação aí, que o cliente já quiser devolver o produto após 40 dias ali. Já aconteceu no mercado livre, se eu não ganha 60 dias, que o cliente consegue se arrepender da compra e devolver. Eu acho errado, tá? Em eletrônicos aí, eu não tenho o que fazer mais que os produtos. Quando ele chega pra mim assim, eu pego e conserto ele e seguro pra mim, tá? Então, que nem agora no caso ele descolou. Então eu colei ele e seguro ele pra mim. Dá pra ver que ele tá funcionando normalmente aqui, tá? Então já tá com 2% de carga, tá carregando certinho. Então o touch dele tá funcionando bem. Os botões também, ó. Então aqui entra direto no modo esportivo, então vocês podem ver que o smartwatch tá funcionando normalmente, tá? Então não tem nada errado no smartwatch. Então realmente o cliente acabou ali achando que o produto tinha algum defeito, quando vê. E me devolveu sem querer, abriu o smartwatch ali, né? Não sei como isso aconteceu, mas faz parte, tá pessoal? Então vocês podem ver que a gente que trabalha com eletrônicos tem que ter essa calma e não ficar brigando ali no mercado livre por qualquer coisa, né? O máximo que vai acontecer é segurar um produto desse pra ti, né? E um produto bom, um produto bonito, que dá pra usar pra ir na academia, dá pra usar pra sair, tá? Então quem quiser comprar esse produto aqui, pessoal, o produto da nossa loja ali, o link tá na descrição. Você sabe que qualquer coisa que acontecer, né? Isso pode acontecer, tá? Como isso, pra você já vender vários smartwatches da Realme, nunca tive problema. Mas esse acabou acontecendo, isso aqui, tá? Não sei de quem foi a culpa, mas acabou acontecendo, tá? Então a gente reembolsa o cliente ali tranquilamente pelo mercado livre, tá? E quem quiser comprar esse produto aqui, pessoal, o link vai estar na descrição pra comprar de nós aqui no mercado livre pela nossa loja do Mercado Shopping, no Mercado Livre ou quem quiser comprar pelo AliExpress, também da loja oficial da Realme lá o link tá na descrição também, então tem vários modelos aí da Realme junto com esse aqui também lá na loja da Realme Vocês compram pelo link aí que vocês ajudam o canal a trazer novos produtos pra vocês e a gente tá sempre dando dicas pra vocês aí, né? De como utilizar o smartwatch da melhor maneira possível, tá? Qualquer dúvida, pessoal, que vocês têm com o smartwatch de vocês que alguma coisa que não tá funcionando, deixem nos comentários aí que no que eu puder auxiliar vocês eu vou auxiliar, tá? Porque a gente já vendeu, eu já vendi em torno dos 400 smartwatches até hoje então já testei bastante smartwatches também A maioria dos que chegam pra mim eu testo A gente tem uma expertise nesse tipo de produto aqui e a gente consegue entender, né? Como eu sou técnico em eletroeletrônica então a parte eletrônica deles aqui eu também entendo se tem algum problema em mim eu consigo ajustar É difícil acontecer, mas aconteceu dessa vez com uma marca bacana que nem a Realme aqui uma marca de altíssima qualidade que meu smartphone que tá gravando vídeo era a Realme, tá? Então isso pode acontecer com marcas baratas, marcas caras, né? Então isso é assim mesmo que faz parte do jogo, tá? Pessoal, abraço a todos, fiquem com Deus espero que tenha ajudado vocês com alguma dica aqui do vídeo, tá? Outra dica final antes de eu encerrar o vídeo, tá, pessoal? Não entre na água com um smartwatch que faz e recebe chamada que é nesse aqui, tá? Ou qualquer outro smartwatch de qualquer outra marca que faz e recebe chamada porque como eles têm entrada pra alto-falante e microfone aqui embaixo o que vai acabar acontecendo ao longo do tempo é o alto-falante e aqui os microfones, tá? Então vai acabar acontecendo da água entrar vocês viram que essa é uma tampa que você vai direto pra eletrônica e eletrônica e água ao longo do tempo não dá certo, tá? Então isso eu posso garantir pra vocês porque eu sou técnico da área isso vai acabar danificando o smartwatch ao longo do tempo, tá? Ainda mais por todos os componentes químicos que tem na água, tá? Isso, água de piscina, água que tu vai tomar banho então não aconselho ninguém a entrar na água, tá? Então se quiser entrar na água é por sua conta e risco então quando eu vendo produtos pro cliente eu não dou garantia se o cliente entrar na água e queimar o smartwatch, tá? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que a gente responde o mais breve possível Um abraço a todos e fiquem com Deus